Opa! Tudo bem, galera? Tudo bem, pessoal? Então, vamos à aula 2 sobre cafeicultura no Paraná. Quero café! Nessa aula, o que nós vamos estudar? Primeiro, uma continuidade de uma análise do café no estado do Paraná na primeira metade do século XX, analisando quais foram as características elementares desse período e vamos, claramente, em uma segunda parte da aula, analisar tudo o que ocorreu na segunda metade desse mesmo século. Para daí, sim, chegarmos até a parte final do século, onde nós vamos ter, primeiro, uma diversificação, racionalização da produção paranaense, chegando até a grande geada de 1975 e todas as consequências dessa geada, não só para a produção cafeeira, mas também para a situação do estado do Paraná, beleza? Mas antes de continuarmos o nosso conteúdo, não esqueçam de apreciar agora a melhor vinheta do Brasil. Bom, galera, então, vamos analisar essa primeira parte da aula, depois da vinheta, obviamente, primeira metade do século XX e depois a segunda metade do século XX. Mas antes de começarmos o nosso conteúdo, é importante que você não esqueça dos três passos básicos. O primeiro, você curtir o vídeo. O segundo, realizar sua inscrição no canal. Mais de 58% das pessoas que assistem as nossas aulas não são inscritas e a inscrição é muito importante. E a terceira, que não deixa de ser menos importante do que as duas anteriores, se você conhece alguém que você sabe que esse conteúdo também vai ser de importância, compartilhe o conhecimento, tudo bem? Os três passos. Curte, se inscreve e compartilha, beleza? Vamos à aula. Pessoal, nós vimos, então, na aula passada, que nós tivemos toda uma questão importante a respeito do final do século XIX e, principalmente, início do século XX, sobretudo envolvendo os maiores estados produtores. E, nesse momento, o Paraná não estava entre esses maiores estados produtores. Muito pelo contrário. É o que acontece entre esses maiores estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que vai gerar como consequência, como nós vimos no nosso último vídeo, para que o café chegue com grande importância no início do século XX no estado do Paraná. Então, se você não assistiu, você volte à aula anterior para que você entenda exatamente por que nós estamos analisando agora o que vai acontecer com a produção cafeeira nas décadas de 20 e 30 do século XX, beleza? Bom, nesse período, nós vamos ter a chegada do cultivo do café com grande força e com grande impacto no norte paranaense, principalmente na região do Norte Novo. Nós vamos ter o plantio do café em toda a extensão do norte do Paraná, mas com maior incidência no Norte Novo. E o que vai fazer com que as pessoas interessadas no cultivo do café, elas tenham condições propícias para que essa produção consiga ter um sucesso? Primeiro, como nós vimos na última aula, o norte paranaense, sobretudo a região do Norte Novo, tem solos e climas muito propícios e muito favoráveis. Não esquecemos também que havia uma série de incentivos governamentais e também facilidades para que esses cafeicultores conseguissem adquirir a terra, eles conseguissem adquirir a propriedade. E é exatamente sobre essa maior facilidade, não quer dizer que todos conseguiam, mas aqueles que estavam interessados e que tinham condições, eles tinham uma maior facilidade para conseguir obter as terras do que em outros lugares do Brasil, do que em outros lugares do nosso país. Isso se deu muito por conta da influência da Companhia de Terras Norte do Paraná. Companhia de Terras do Norte do Paraná. Também colocada em muitos textos, em muitas questões, em muitas análises, como CTNP. Professor, você vai falar sobre a Companhia agora, sobre toda a história? Não, porque nós temos uma aula somente sobre isso. Inclusive, vai estar passando agora no card aqui em cima, onde você encontra essa aula. Então, o que você vai fazer? Depois que você terminar a sua análise desta aula aqui sobre o café, você vai, de imediato, linkar lá com a aula sobre o Norte Novo, onde nós falamos sobre essa companhia. A ação dessa companhia foi importante porque em toda aquela ação loteadora, em toda aquela ação de preparo das terras da localidade para conseguir vender, havia toda uma facilidade, inclusive de crédito, havia toda uma facilidade para as pessoas que estavam interessadas em conseguir comprar aquelas terras. Sempre lembrando, quando eu falo facilidade, não é que era acesso fácil para todas as pessoas, mas aquelas pessoas que tinham condições, aqueles produtores, por exemplo, que tinham terras em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tinham condições, que tinham uma estrutura financeira para conseguir comprar uma terra, nessa região do Norte Paranaense, devido a toda essa ação colonizadora e loteadora da Companhia de Terras Norte do Paraná, as pessoas tinham uma maior facilidade. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma região muito propícia de muita atração para aqueles interessados na cultura e no cultivo do café. Beleza? Bom, gravou sobre isso, entendeu sobre isso, agora a gente precisa analisar outra questão fundamental. Por quê? Vocês viram que ao longo das décadas de 20 e 30, então nós temos essa chegada com grande importância e com grande impacto do cultivo do café no Norte Novo, certo? No Norte Paranaense. Só que acontece que no ano de 1929, nós tivemos a crise de 29, a quebra da Bolsa, que aconteceu nos Estados Unidos, mas não deixou de ter importância e influência no Brasil. Até porque nós sempre falamos, quando nós estamos explicando sobre a crise de 29, que essa crise capitalista, ela teve o efeito dominó, ela derrubou a peça de maior importância econômica, que era os Estados Unidos, e essa derrubada dos Estados Unidos fez com que houvesse uma derrubada de várias outras nações, de vários outros países, inclusive o Brasil. Até porque um dos nossos principais compradores do café eram os Estados Unidos, eram os norte-americanos, e a partir do momento que eles se encontram em crise, eles não ficam mais com toda aquela demanda de café que nós tínhamos anteriormente. Então, nós temos agora o nosso principal comprador em crise. E a partir do momento que esse comprador está em crise, obviamente que isso vai ter um reflexo muito grande em quem produz aquele produto, em quem vende aquele produto. E muito se questiona, será que após a crise de 29, enquanto estava acontecendo todos aqueles problemas, nós tivemos uma mudança produtiva ou nós não tivemos? Sim, mas a mudança produtiva que eu falo do café não é que os brasileiros pararam de produzir café, não é que os paranaenses pararam de produzir café, muito pelo contrário. Preste atenção no que eu vou colocar no quadro agora. Quando nós estávamos com grande demanda, era hábito nós termos essa produção centrada nos latifúndios, nas propriedades muito grandes. Acontece que para manter essas propriedades, vocês devem imaginar, não é nada fácil. Não é nada fácil você manter aquele solo preparado para receber o cultivo, para você conseguir as mudas do café, para você conseguir mão de obra. E em momentos de crise, como que você mantém tudo isso? Como que você mantém toda essa estrutura? Sempre lembrando que esse momento de crise não quer dizer que as pessoas não consumiam mais café, mas a demanda diminuiu muito. Então, o que nós tivemos nesse momento? Muitas produções que eram centradas nos latifúndios, elas acabaram passando por uma modificação de estrutura produtiva. Então, nós passamos a ter, e aqui isso que vai representar a minha flecha destacada, nós passamos a ter, a partir do contexto da crise de 29, médias e pequenas propriedades, médios e pequenos cafeicultores, então, pequena e média propriedade, que passaram a produzir o café, que passaram ao cultivo do produto. Então, aquela produção que antes estava muito centrada nos grandes fazendeiros, estava muito centrada nas grandes áreas de cultivo, elas acabaram, a partir desse momento, passando por uma mudança na estrutura produtiva, uma mudança na estrutura de trabalho. Então, nós tivemos as pequenas e médias propriedades desempenhando um papel crucial nesse momento. Isso fez, inclusive, com que muitas famílias, inclusive famílias imigrantes, começassem a comprar terras e começassem a se dedicar ao cultivo do café. Por quê? Porque muitos tinham a condição financeira para isso e temos uma facilidade. A demanda existia, mas não era tão grande assim. Então, algumas famílias, elas nem precisavam contratar novos trabalhadores. Somente com os familiares, somente com a sua estrutura familiar, eles conseguiam trabalhar. Então, a produção, ao longo da crise de 29, ela não parou, ela não cessou, ela continuou. Só que houve uma mudança produtiva. É importante vocês perceberem essa mudança, sobretudo o pessoal que está se preparando para provas, o pessoal que está se preparando para concursos. Isso pode aparecer. Pode aparecer que, durante a crise de 29, nós tivemos um rompimento, nós tivemos uma parada produtiva e isso não ocorreu. Então, nessa primeira parte do quadro, o que nós estudamos? A chegada do cultivo no Norte Novo, a influência muito importante na Companhia de Terras do Norte do Paraná e o que aconteceu com essa produção paranaense no Norte do Estado a partir do momento que nós tivemos a crise de 29. Entendido? Tudo certo? Lembrem, vou lembrar agora, antes de partir para o segundo quadro. Não esqueçam, ao final do vídeo, de curtir, de se inscrever, de compartilhar o conhecimento. Beleza? Vamos voltar aqui. Nem toda crise é permanente, correto? E a partir da segunda metade do século XX, nós tivemos uma retomada econômica. Nós tivemos uma retomada produtiva. O café passou novamente a ter aumentos significativos de produção. E para que esse café não perdesse tanto valor, porque agora a oferta era tão grande ou até maior do que a própria demanda, houve uma preocupação dos estados, inclusive o Paraná está inserido nisso, e dos cafeicultores, que era estabelecer um preço mínimo, ou seja, estamos produzindo muito. Como nós fazemos para que esse produto não se desvalorize? Então, foi estabelecido um preço mínimo. E nesse mesmo contexto de estabelecimento do preço mínimo, para que o produto não desvalorizasse, nós tivemos a chegada da cultura do café na região noroeste do estado do Paraná. Então, olha que interessante. A partir do período em que nós tivemos a retomada econômica, na segunda metade do século XX, que nós tivemos toda a instauração do preço mínimo do café, nós tivemos também uma expansão da cafeicultura, do cultivo do café, em outras regiões do estado do Paraná, como, por exemplo, a região noroeste. Isso pode aparecer muito para vocês, que a partir da década de 50, a partir da segunda metade do século XX, o café, ele chega a novas regiões paranaenses, como o noroeste do estado. Questão simples, questão fácil, é só você marcar e correr para o abraço. Beleza? Bom, quais foram, no geral, as consequências da produção cafeeira para o território paranaense? Então, quais foram as consequências no que diz respeito à urbanização, no que diz respeito à característica financeira, no que diz respeito à política? Isso é importante a gente discutir. Pensem só, as regiões produtoras de café, as grandes regiões produtoras de café paranaenses. Primeiro, que elas passaram por um avanço muito grande na estrutura de transportes, porque era necessário que houvessem vias que ligassem os centros produtores aos centros consumidores. Então, normalmente, nesses lugares, nós tivemos um investimento, nós tivemos um estímulo para que houvesse a construção de ferrovias, para que houvesse a construção de deslocamentos rodoviários. Não é à toa que nós temos no Paraná, por exemplo, até hoje, o que nós chamamos de estrada do café, rodovia do café. Então, tudo isso contribuiu para que houvesse um desenvolvimento de mobilidade nessas regiões. Até para que nós partíssemos da região produtora e chegássemos às regiões consumidoras, correto? Esse foi um dos primeiros fatores que nós tivemos como consequência da produção cafeeira. Não podemos também deixar de lado todo o avanço, inclusive, de urbanização, de desenvolvimento urbano dessas regiões. Por quê? Porque uma economia muito pujante, uma economia com realmente grandes avanços, faz com que várias atividades econômicas, várias atividades capitalistas comecem a se desenvolver e você tem um desenvolvimento do local, você tem um desenvolvimento urbano, você tem também um desenvolvimento das áreas rurais. Ou seja, as regiões que tiveram a felicidade nesse período de ter grandes locais de produção de café e de ser realmente beneficiadas com essa produção, enquanto o café estava no auge, elas estavam realmente nadando de braçada em relação a outras regiões. Só que a gente vai ver daqui a pouquinho, em 1975, nós fomos um problema muito grande nas regiões produtoras de café aqui no Paraná, que foi a geada de 1975. Foi a grande geada, aquela geada negra que fez com que nós tivéssemos uma perda muito grande de potencial econômico no território, muita gente perdendo as suas propriedades, muita gente perdendo aquilo que tinha investido, muita gente cometendo suicídio, muitas pessoas ficando realmente doidas porque tinham perdido tudo aquilo que tinha conseguido investir, conseguido produzir e conseguido confiar que teriam sucesso em toda essa estrutura. Mas antes de chegarmos a 1975, é necessário que a gente entenda uma coisa. Então, na segunda metade, primeiro se estabelece o preço mínimo para você não ter uma desvalorização do produto, ao mesmo tempo que esse produto vai tendo uma expansão de cultivo. Nós tivemos a chegada dessa cultura na região noroeste e nós tivemos também, na década de 60, uma racionalização, uma racionalização que muitos falam também como uma modernização produtiva. O que era isso? Nós já passamos a ter uma preocupação governamental com a variedade produtiva paranaense. Muitos começam a se discutir se realmente o Estado deveria ficar refém, deveria ficar na mão do cultivo do café apenas como seu principal produtor, apenas movido por todo esse potencial da cultura cafeeira. Então, já ao longo da década de 60, nós passamos a ter outros cultivos em território paranaense. Então, nós passamos por investimentos na cultura da soja, na cultura do milho. Então, nós tivemos, mesmo antes da grande geada de 75, uma preocupação governamental para que houvesse uma modernização, para que houvesse uma variação, para que houvesse uma racionalização produtiva. E isso, de certo modo, fez com que, quando em 1975, nós tivéssemos a grande geada, a geada negra, que acabou com os cafezais, que o território paranaense entrasse numa crise ainda pior. Porque, mesmo abalando muito o nosso principal produto, nós ainda tínhamos, devido a todo esse incentivo anterior, algumas outras culturas que seguraram as pontas, que seguraram a onda econômica. Então, como já adiantado, essa carinha triste representa, nós tivemos, em 75, uma grande geada, a geada negra, aquela geada que acabou com os cafezais. Até hoje, a minha avó conta de todas as lamentações e de todo o problema que nós tivemos no estado paranaense, a partir dessa geada, muitas pessoas perdendo tudo o que tinha. Por quê? Quando vendiam o seu café, quando pegavam os lucros, reinvestiam na produção, muita gente atolada em dívidas, porque, muitas vezes, essas dívidas estavam comprometidas com a colheita do café, e agora queimou tudo, a geada queimou tudo, não tem mais café, muita gente cometendo suicídio, uma série de problemas, vocês podem imaginar. O fato é que, essa é a análise histórica da cafeicultura paranaense, essa análise histórica do cultivo de café no nosso território. Vocês não podem esquecer que, depois da geada, o Paraná continuou produzindo café. Hoje, o território paranaense é o terceiro maior produtor de café do Brasil. Então, galera, basicamente, o que eu tinha para falar para vocês sobre a cafeicultura paranaense, sobretudo centrada na região norte, onde esse café teve realmente o auge, era isso. Então, se você não assistiu a primeira aula, assista. Não esqueça, depois, esse vídeo, você tem que curtir, você tem que se inscrever no canal, compartilhe o conhecimento, e lembrem, quando nós chegarmos a 5 mil inscritos, nós teremos uma grande surpresa. 5 mil inscritos, uma grande surpresa. Antes de finalizar, não esqueçam, temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. Segundas, quartas e sextas, sempre às 18 horas. As nossas redes sociais, elas estão todas aqui embaixo, nós temos, inclusive, no Instagram, uma página do canal, muita gente de vocês não segue, estão aqui as minhas redes sociais, as redes sociais, o nosso produtor, do Gustavo, então, todas as informações na descrição, inclusive os produtos que nós vendemos, as apostilas que nós vendemos, os materiais que nós comercializamos. Beleza? Grande abraço, muito obrigado por estar até aqui e até a próxima aula.